Eu vim do norte direto a Lisboa Atrás de um sonho que eu nem sei se voa Tanto quanto nós voávamos Abaixo dos lençóis A francesinha já não tem picante E isso faz-me lembrar os instantes Em que tu mordiasse os meus lábios Fica também Não sei se vão aguentar O tempo que vou cá ficar Porquê não estás? Porquê não estás aqui? As lágrimas vão secar Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao calcário Deu ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao calcário Deu ficar para sempre do meu lado Minha mãe nunca me viu partir Mas todo filho um dia a bola Saudade, saudade Apanha o primeiro ao calcário Diz-me porquê não estás aqui Maria, sempre fico à toa Saudade, saudade Maria, quero te ver Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar O tempo que vou cavitar Porque a saudade Apanha o meu peito Me dói demais Dói demais A saudade Mas posso cair Mas a saudade vai continuar No meu peito a chamar Maria Joana Não sei se vou aguentar Não sei se vou aguentar Quantas lágrimas jurei Quantas noites não dormi Cada curta que eu deitei Fez um review Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao calcário Deu ficar para sempre do meu lado Maria Joana Maria Joana Apanha o primeiro ao calcário Deu ficar para sempre do meu lado Tchau Mãe 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 Amém.